Olá, bom dia, e cá estamos nós, na nossa ida para os Açores. Açores 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 Estamos aqui na ferraria, supostamente há umas piscinas naturais de água quente. E é isso que nós estamos à procura, é das piscinas naturais. E eu ainda não entendi, portanto isto não é muito fácil, ainda não entendi onde é, mas eu vou encontrar. Afinal não é assim tão complicado. Há um caminho de fácil acesso depois, tem que andar um bocadinho, vou mostrar. São assim umas escadinhas. As piscinas são ali embaixo e só podemos ir quando a maré está vaza e a água supostamente é mesmo, mesmo, mesmo quente e quando está muito vaza nem se consegue entrar. Segundo, o guia. Por isso, here we go! Estamos hoje a jantar no restaurante. É um restaurante alambique. O restaurante é brutal, tipicamente açoriano, com pratos tipicamente açorianos. Nós, olha, o atendimento é fantástico, fantástico, como empregada é de excelência. Nós chegámos a dizer que queríamos provar o bife, depois queríamos provar o atum. Então, o senhor aconselhou-nos a fazer uma experiência gastronómica. O primeiro prato vem o atum e o segundo prato, qual é? É a... A lhandra. A lhandra, que ganhou o prémio de primeiro prato gastronómico. Só esta casa é que faz, só esta pita cá, demora 4 horas a cozinhar. E é uma carne de novilho de excelência. E então nós mandamos também vir para provar e já vou mostrar. Chegou o famoso prato que demora 4 horas e meia a cozinhar e ganhou o prémio, que é... Como é que é? A lhandra, penso eu. Não é a lhandra. Alcântra. Alcâtera. 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 Olha. Como há carne se te faz. Olha. Olha para isto, gente. Depois tenho este molho, olha. E o pão? Este pão parece doce? Parece um pão doce! Parece pão do bó! Parece crioche! Vamos! É um hotel com muita escolha, muitas opções. E para se evitar o Covid, temos todos as luvas que temos aqui que calçar. E tendo todos as luvas, já podemos tocar nas coisas sem passar Covid e com segurança. Estamos aqui na cascata do... como é que se chama? Do cavalo? Do cabrito. Ai, do cabrito! O caminho não é complicado, é de fácil acesso. A água não é quente, mas também não é completamente gelada. O único sinal é que eu achei que ela era muito maior do que é. Na realidade, não é sim uma grande cascata. Eu achei que a lagoa era maior, que desse para nadar. Dá para nadar, mas não é uma grande lagoa. Ali vem a minha irmã, em bela, de vestido. Para ver se o cabrito não cai. E esta paisagem é realmente linda. Este é um dos trilhos que nós temos que passar. É muito fácil e conseguimos ver a cascata do cabrito mesmo de cima. E passamos por paisagens excelentes. Vimos também na chente. Olhem só. Vimos também na chente. Sabem o que custa aqui na cascata do cabrito? Não é os trilhos lá em baixo, nem nada disso. É as subidas até ao carro. São horríveis. Está a custar. Ai, ainda volta. Era minha irmã. Já nem falo. Oi? Não fala. Não dá. Mas nós não desistimos. A frente é que é que eu caminho. A seguir, Lagoa do Fogo. É uma tentativa, foi uma tentativa, de virar a Lagoa do Fogo. Olha o senhor da bicicleta. Essa é a lagoa do Fogo, porque na realidade é tão impossível. Vai doar. Isto é a imagem do mirador. Isto é... Já passámos por vários miradores, que é isto. Realmente tem sido impossível de viver nestes dois dias. Estamos na Caldeira Velha Onde vamos poder ir às piscinas naturais quentes É uma pena porque está a chover Mas olhem só que lindo Totalmente tropical Mas chove muito O que vai ser engraçado Porque vamos estar a tomar banho de água quente Debaixo de chuva Antes de irmos para as piscinas Temos o parque natural Que é maravilhoso Olhem ali Uma cascata Perigo 60 a 100 graus Reparem Esta beleza Ferve Estou no sítio mais incrível Que alguma vez estive em toda a minha vida Está a chover E estou nesta água Que é Está para aí a 39 graus E é uma sensação única Estão nas piscinas naturais da Caldeira Velha Super tropical Super tropical Aqui são as plantações dos ananases Vamos lá ver Olha os ananases 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 Vamos ver as balaias e as golfinhas Vamos ver as golfinhas Vamos ver as golfinhas Vamos ver as golfinhas Vamos ver as golfinhas Com uma vista fantástica Com um clima fantástico Mas com um problema O problema é que a minha irmã vai a fazer festinhas à água Controla a direcção O da frente controla a direcção O da trás puxa Pronto, eu remo que nem uma camela E ela? Controla a direcção Olhem só esta vista de caiaque Pronto, vou continuar a remar que nem uma camela Enquanto a madame vai a fazer a controlar a direcção Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu chovei, malta! Quem quiser tomar banho aqui é o ar livre. Eu não tomei nenhuma vez, mas quem quiser, está à vontade. Eu não tomei nenhuma vez, mas eu já peguei nenhuma vez que eu não me peguei. Tá vendo? Tchau, tchau. E agora estamos no famoso Parque Terra Nostra, um dos parques mais conhecidos aqui dos Açores e supostamente um dos parques mais bonitos do mundo. Vamos confirmar se é. Dentro do Parque Terra Nostra vocês podem encontrar dois jacuzos de água quente naturais e a famosa piscina de água amarela. Música 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 É inacreditável o quanto quente é esta água e a cor dela. Nós não vemos nada, nada para baixo e estamos aqui nesta lagoa com paisagens fantásticas. Música Olhem só para esta água. Ferve. Ou seja, esta água está a 100 graus. Quem era o corajoso que queria melhor o pezinho. Para os curiosos, a minha irmã acabou de ver que a última erupção que houve nos Açores foi em 1630. Portanto, está a ferver, mas depois só em 1630 acabou a última erupção. Esperemos que não aconteça tão cedo, mas a verdade é que a terra ferve nesta zona. Acho que aqui conseguem ver bem a água a borbulhar, sem ser só fumo. Era do vulcão das fornas e só vêm fumo a sair. É fantástico. Uau! Olhem para isto. Uau! Esta zona aqui é onde fazem o cozido das fornas. Cada montinho destes significa que tem um cozido lá dentro. Um cozido, quer dizer, vários cozidos, um panelão. E aquelas plaquinhas brancas ali dizem o nome dos restaurantes. Reparem. E agora sim, depois de ver tanta forna, finalmente vamos comer o cozido das fornas. Estou na poça da dona Beja. Beja. À noite são 10 da noite e as águas são aquecidas. Portanto, a gente pode ir visitar até às 11 horas. Quero mostrar que temos esta pulseirinha. Isto é o mais próximo de um festival que eu estive nos últimos tempos. E aí se vê a cara. Ali é a paisagem. Uma das coisas fixas é que se mete lama na cara aqui. Na poça da dona Beja. E a minha irmã decidiu fazer uma olfada. Não, não, não. Contudo, temos direito de pagar. Pagar de ser uma lana. Não tem dinheiro, obrigada? Não tem dinheiro, quer de lado. Não tem dinheiro. Rito. Venho dentro de Jesus. Desenho em mim. Desenho em mim. Eu assim é que estou bonita. Vou fazer jet bronze. Não chega ao povo. Espera. Jet bronze. A lama não sai. Mas isto não faz bem a nada. Não faz bem a nada. Estás com essa cara já para a câmera. Porque o senhor disse que isto não seca a pele. A minha irmã vai explicar como é que se tira. Como é que se tira, Vera? A minha irmã vai explicar mesmo como é que se tira a lama. Na outra vez, não morou mais. Não, não, ainda tens. Não tenho. Mais uma. Não, ainda tens. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora vamos fazer o trilho Até a Lagoa do Fogo É um trilho que segundo a internet diz São 20 minutos e 25 minutos Por isso não é muito tempo Tem que trazer calçado adequado Tênis e roupa confortável E por isso Here we go E o trilho é assim sempre envolvente Com a natureza E não é muito difícil Tem sempre escadinhas São assim escadinhas em terra E podem ver E sempre com a paisagem da Lagoa À nossa volta É muito difícil captar A dimensão desta Lagoa As cores Que se consegue ver O verde da água O som dos pássaros Até ali bolinhas Conseguimos ver É muito difícil captar Em vídeo É uma sensação única É realmente muito 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 bonita Pausa na trip Para ver Portugal Pessoal Acabou Acabou Vamos voltar para a realidade Espero que tenham gostado Do nosso vlog Cliquem aí em subscrever Metam like Ativam o sininho E deixem o vosso comentário Tchau 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 Tchau